Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Boa noite! Brasil! E aí, turma Vila, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, Jornal Cheio, Jornal Cheio até o fim, edição de sexta, dia oito, sábado, dia nove e domingo, dia dez de janeiro de 2001. Vamos, André Mourinho! Centro de Tradições Nordestino em São Gonçalo reabra ao público. Médico desaparece e deixa paciente sem atendimento em Silva Jardim. Rio de Janeiro Banda MIR2 perda de documentos em até 47%. O Hospital Federal de Bom Sesso compra testes de Covid-19 apesar de estoque no Ministério da Saúde. Brasileira comemora sextou depois de tomar vacina contra Covid-19. Eduardo Paes afirma que pretende começar a vacinação dia 25 de janeiro. É o confesso na corrupção da saúde do Rio e é intimado a depor no processo de impeachment de Vifer. O inter-sustende permanentemente em contas vão ao Trump. Prefeitura e BRT Rio reabrem a estação da Zona Oeste na próxima segunda. Polícia prende quadrilha que usava micotâneas em caixas para roubar benefícios. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Montpellier da França, Manitore Tuller do Flamengo e pode abrir negociação. Botafogo define clássico com Vasco como jogo da vida e se concentrar por dois dias. Globo, Disney, Turner e SVT entram na briga por direito de transmissão da Liga dos Campeões. Prisa financeira faz condutores colocarem em tocha olímpica dos Jogos 2016 à tenda. Perto do adeus Alcite, Fernandinho não descarta a volta ao furacão. Irmãos de Stephen Curry descobrem que fez por positivo Paco Wilde sentado no banco durante o jogo. Vitória do Inter de Porto Alegre reduz ainda mais chances de título do Flamengo. Benfica contrata atacante e esmagou o esbangu para reforçar o elenco de Jesus. Na coluna Gaza, após bronca por um subordinação, Arthur Aguiar tem contrato rescindido pela recorte. O vocalista da banda Carrapicho é internado na UTI de hospital por conta da Co Wilde 19. Rodolfo, ex-dupla de E.T. fecha com a Record. Fãs de Cleo caem em golpe e ela se pronuncia. Algasola conta sobre plano para matar assassinos Daniela Pérez. Carolina Dickmann cria estampa de maiô para Juliana Paz. Datena diz que Trump é presidente e insignificante e aconselha a Bolsonaro para ar de apoiado. Anitta diz que topa já encercaria de Melody quando tiver 17 anos. Quando a Melody tiver 17 anos. Repórter recebe notícia da morte da esposa ao vivo. Na coluna, no Whatsapp, Gerson Cavalotti pediu cassação do registro dos médicos de receito antivirais contra a Co Wilde 19. Pfizer proíbe sexo após vacina por causa de alterações no DNA. Enfermeira Halila Mitchell teve paralisia facial após tomar vacina. Será que não haverá mais regressa à normalidade que vivíamos? No destaque bizarro, a enfermeira curada do câncer retoma posto por 6 dias, mas morre de Co Wilde 19. E a última no JA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o André Mãe começa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega ao estilo e um gol. Mais uma na minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma na conta. Boa, seu Túlio. Tem no Magalu, tem no Magalu, brincar de boneca. Tem no Magalu, patins ou bicicleta. Tem no Magalu, slime bem melega. Tem no Magalu, pode olhar que tem. Tem no Magalu, skate maneirão. Tem no Magalu, tem ciclo e dragão. Tem no Magalu, jogos e diversão. Tem no Magalu, brinquedo de montão. Tem no Magalu, tem no Magalu. Com Val da France, eu quero mais eu e você. Val da France, pra refrescar em um, dois, três. Com Val da France, vou te beijar sempre outra vez. Val da France, mais que amigos, friends. Chegou o Pix, o jeito mais fácil de receber, pagar e transferir dinheiro. Com Pix é Rapidix, cai na conta em segundos. Com Pix é Facilix, é aceito de qualquer banco pra qualquer banco. Com Pix é Tranquilix, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é Pix, fácil, rápido e seguro. Experimente! É o Banco Central gerando mais valor para os brasileiros. Banco Central. Governo Federal. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas te dá fôlego quando você mais precisa. Parcelamos saldo da fatura, reduzimos juros de financiamento e taxa de parcelamento pela metade. Além de isentar juros e multa por atraso. Ajudamos você a economizar, oferecendo todos os benefícios de uma conta digital que dá acesso a descontos exclusivos na loja. E pra facilitar sua vida, a Pernambucanas ampliou seu e-commerce. Com direito à novidade. A partir de agora, se preferir, pode até comprar com a gente direto no WhatsApp. Só quem faz parte da família está sempre por perto para tudo que você precisa. Desde a hora de fazer as compras, até o momento de ajudar com as contas. Vem mais novidades por aí. Estamos juntos pro que der e vier. Embelece! Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado, se joga É vegano, quem curte Resultado na hora Novex, superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão, do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso? Não, cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Muito bem Você pode ir me acompanhar Nas redes sociais Você No No canto esquerdo da tela Você pode me acompanhar No Instagram No arroba canal André Amorim No Twitter No arroba André Luiz Amorim Lembrando que o Luiz com S Amorim com N de mamãe No No TikTok No André.amorim Também Amorim com N de mamãe Ou Ou E Como queira No Facebook No André Amorim Frase do dia Certo? Na fanpage Do André Amorim No No Facebook Tá bom? Vamos lá? Vamos as notícias Agora Centro de tradições nordestinas de São Gonçalo Reabra o público É uma boa oportunidade Para a Gonçalense Visitante da cidade Conhecer um pouco mais A cultura da região nordeste do Brasil Com sua música Gastronomia E artesanato O Centro de tradições nordestinas em Neves Reabriu as portas Para a população Nesta sexta-feira Dia 8 A noite Seguindo os protocolos de segurança Exigidos pelo Ministério da Saúde É uma boa oportunidade Para a Gonçalense Visitante da cidade Conhecer um pouco mais A cultura da região nordeste do Brasil Incluindo sua música Gastronomia E artesanato Este lugar tem tudo Para ser um importante Polo de cultura Recebendo artistas da cidade Além de valorizar A gastronomia nordestina Disse o secretário municipal De cultura e turismo Lucas Muniz Reforçando a obrigatoriedade Do uso de máscara De proteção individual E do distanciamento social Por parte dos frequentadores E dos trabalhadores do local Totens de álcool e gel Estão espalhados Por todo o espaço Para uso geral O centro de tradição nordestina Tem 22 mil metros quadrados Por conta Ou melhor E conta Com cerca de 20 guiosques Palco para shows E um estacionamento anexo Além da primeira pista De patinação da cidade Academia ginástica E playground Seu nome oficial Severo Embaixador nordestino Ou melhor Seu nome oficial Severo Embaixador nordestino É uma homenagem A Severino Péu dos Santos O fundador da embaixada nordestina No bairro Laranjal Faleceu em 2017 Aos 65 anos de idade Natural Juazeiro do Norte No Ceará Ele veio para o Rio de Janeiro Aos 15 anos E se fixou em São Gonçalo Aos 16 Serviço Centro de tradições nordestinas Funciona Sexta domingo A partir das 6 horas da tarde Endereço Rua José Augusto Pereira dos Santos Próximo ao Colégio Municipal Hernani Faria Em São Gonçalo Rio de Janeiro Calce que mora no Rio Calce que mora na cidade do Rio É só pegar a ponte do Niterói Passar por Niterói E depois do Niterói Só um Gonçalo Silva Jardim O médico desaparece E deixa pacientes sem atendimento Em Silva Jardim Caso aconteceu no polo de síndrome gripal Que cuida dos casos de Choranabás Na cidade O médico que atende na cidade de Silva Jardim No interior do Rio Resolveu não aparecer para trabalhar E deixou pacientes do polo de síndrome gripal Unidade que cuida dos casos de Choranabás No município sem atendimento Nesta sexta-feira dia 8 Em nota de esclarecimento publicada pela prefeitura O prefeito interino Fabrício de Napim Alegou que o profissional simplesmente desapareceu Estou aqui no polo da Covid Onde hoje Quer dizer No caso Sexta-feira O médico que atendeu o plantão Simplesmente desapareceu Não atendeu o telefone E não deu nenhuma satisfação Todas as pessoas que passaram por aqui hoje Quer dizer No caso Sexta-feira Foram atendidas da melhor maneira possível Retornando para suas casas Com tranquilidade Explicou Fabrício Em vídeo publicado nas redes sociais Quem esteve na clínica no entanto Respondeu a nota Reclamando do atendimento recebido Nesta sexta-feira Ainda não tem médico no polo Minha irmã retornou com meu cunhado E nada ainda Minha irmã foi ao polo E foi muito mal atendida Reclamou uma mulher no vídeo Publicado pela prefeitura O dia tenta contato com a prefeitura O Silvio Jardim para saber se o atendimento já foi restabelecido O profissional citado não foi encontrado até a divulgação da reportagem Panda Emia Reduz perda de documentos em 47% Levantamento foi divulgado por serviço Perdi os achados dos Correios O número de documentos perdidos e extraviados Nas ruas brasileiras Caiu 47% em 2020 Pelo levantamento divulgado pelos Correios Segundo a empresa Que mantém Há mais de 30 anos O serviço de perdidos e achados As agências recebeu Pouco mais de 90 mil documentos No ano passado Bastante abaixo da média histórica De 170 mil por ano A diferença em formar os Correios Deve ser a Panda Emia Que reduziu a circulação de pessoas pelas ruas Desde março do ano passado Os documentos perdidos ou extraviados Encontrados por transiões Ou por serviços de limpeza Ficam guardados nas unidades dos Correios Por 60 dias corretos Caso não sejam pegos pelos donos São devolvidos aos órgãos e insuores Para facilitar a busca O site dos Correios Permite verificar se o documento perdido foi encontrado E em qual agência pode ser retirado Os documentos encontrados Podem ser entregues em qualquer unidade dos Correios Ou depositados em caixas de coleta De correspondências No adenso recebidos Eles são acondicionados Em envelopes e guardados Para recuperar o documento perdido O cidadão deve apresentar Outro que comprova a titularidade E pagar a tarifa de R$ 5,95 Pertences sob a guarda dos Correios Só podiam ser entregues aos proprietários Ou seus representantes legais Devidamente reconhecidos Caso seja constatado que o documento perdido Estejam nas cidades diferentes da qual o proprietário se encontra É possível pedir o envio A uma agência mais próxima Exclusivo de O Dia A HFB compra testes de Covils 19 Apesar de estoque do Ministério da Saúde Compra de 3.600 testes RT-PCR Foi feita em dezembro Por R$ 997.200 Testes do Ministério da Saúde Não seriam compatíveis com equipamentos de análise Nos hospitais do Rio Houve nova compra Por dispensa de licitação de testes RT-PCR Para o diagnóstico de Covils 19 Do Hospital Federal do Rio Mesmo com testes disponíveis Em depósito do Ministério da Saúde Em Guarulhos, em São Paulo Onde até o dia 9 de dezembro Havia cerca de 7 milhões de unidades estocadas Desta vez a compra foi feita Pelo Hospital Federal de Bom Sucesso HFB No valor total de R$ 997.200 Com a aquisição de R$ 3.600 testes No dia 27 de dezembro O jornal Dia revelou Que outra compra havia sido feita Pelo Hospital Federal de Servidores HFSE HFSE 4.500 testes Ao preço de R$ 1,2 milhão O dia apoiou que as compras Estão acontecendo devido a uma incompatibilidade Entre os testes armazenados No depósito do Ministério da Saúde Da marca coreana CEGEN Com os equipamentos disponíveis nos hospitais Para análise das amostras colhidas dos pacientes Além disso Os kits do Ministério da Saúde estariam incompletos A compra dos testes Pelo Governo Federal Aconteceu em abril E teria custado R$ 290 milhões Aos cofres públicos Segundo o Tribunal de Contas da União TCU Que abriu investigação para atuar Supostas irregularidades na compra Armazenamento e distribuição dos testes A investigação está em andamento E sob sigilo A nota de empenho da compra feita pelo HSB É do dia 11 de dezembro O hospital funciona parcialmente Pois permanece com o prédio 1 Interditado Após o incêndio que atingiu a edificação Em 27 de outubro No local funcionavam Os setores de emergência Cirurgias de alta complexidade Enfermarias Remodiárias E exames de margens A Polícia Federal Apoiou as causas do incêndio Segundo a PF O inquérito ainda não tem previsão Para ser concluído Essas compras Mesmo tendo estoque de testes No Ministério da Saúde É desperdício de dinheiro público E também falta de operacionalização Da logística O que fez com que houvesse Uma compra central E várias outras descentralizadas No final das contas Nenhuma dessas Chega à população Que é quem Devia ter acesso a esses kits Critico presidência Sindicato dos Médicos Do Rio de Janeiro Alexandre Dades Os testes RT-PCR Em estoque Em depósito Do Ministério da Saúde Fã adquiridos Em abril do ano passado Junto à Organização Pan-Americana De Saúde OPAS Em novembro A reportagem do Estadão Revelou que 6,86 milhões De unidades Tinham data de vencimento Entre dezembro e janeiro Outros 283.700 Vencem entre fevereiro Em março Após a denúncia A Agência Nacional De Reginação Itália Anvisa Publicou em 7 de dezembro No Diário Oficial da União Norma que estendia O prazo de vencimento Dos testes Em quatro meses Testes do Ministério São incompatíveis Os 3.600 testes Comprados pelo HFB Custaram R$ 277 Cada Segundo a empresa Que comercializou os testes Todos Já foram entregues Ao hospital Acompanhados Das respectivas notas fiscais O Ministério da Saúde Confirmou que os testes São entregues ao HFB Estão sendo usados De acordo com o protocolo De segurança Para o diagnóstico Da Covid-19 Anota Informa ainda Que os testes Adquiridos pelo hospital São compatíveis Com o equipamento Que a unidade Já possuía E que os testes Comprados pelo Ministério da Saúde São de fabricantes diferentes E dependem Ou E dependem De outro equipamento Para o processamento Dos educados Brasileira Comemora Sextou Depois de tomar vacina Contra Covid-19 Postagem da brasileira Vializou na rede social E rendeu vários memes E comemorações Uma brasileira Que mora em Toronto No Canadá Comemorou Sextou De uma maneira Ainda desconhecida No Brasil Já que no país Não há Até então Data exata Para início Da imunização Contra Covid-19 Em seu Twitter Ela compartilhou Sua experiência Após ter sido vacinada Contra o Choro Navarro E afirmou Que redefiniu O conceito De sextar Donde Perfil Arroba Complexabel A brasileira Divulgou uma série De fotos No momento Que recebia A dose da vacina Pfizer-BioNTech Por lá A imunização Começou no dia 14 de dezembro Logo A postagem Na brasileira Vializou na rede social E rendeu vários memes Ela brincou E trocou o nome Da sua conta Para imunizada Com H no final Fazendo referência A uma brincadeira Entre internautas Em pouco mais de 5 horas A publicação Já rendeu Mais de 1300 comentários 28,4 mil curtidas E E 1100 E 1100 repostagens Para o internauta Que afirmou Ter ficado emocionado Por ela Bial afirmou Que segurou forte o choro A brasileira Também unizou o fato De ela ter virado Jacaré Depois de tomar a vacina Bel se lembrou Da fala do presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Que diz que Quem tomasse a vacina Da Pfizer Vira aí o animal Após os efeitos colaterais Vai Lá no contrato da Pfizer Está bem claro Nós No caso Está bem claro Que nós A Pfizer Não nos responsabilizamos Por qualquer efeito colateral Se você Ah Lá no contrato da Pfizer Está bem claro Que nós Quer dizer A Pfizer Não nos responsabilizamos Por qualquer efeito colateral Se você Vira o GH É problema seu Diz o presidente Muito bem Dudo Paz Afirma Que pretende Começar a vacinação No dia 25 de janeiro A data divulgada Pela prefeitura É a mesma Que mantém Ou melhor É a mesma Que também Acontecerá a imunização No estado de São Paulo O prefeito Eduardo Paz Afirmou Na manhã Nesta sexta-feira Que o Rio Está na expectativa De adquirir 3,3 milhões de doses Da vacina Coronavac Produzida pelo Instituto Butantan E que pretende Começar a imunização Contra a Covid-19 No mesmo dia Que São Paulo 25 de janeiro Estamos caminhando Para até o final Deste mês Começar a vacinação O secretário Daniel Soran Vai para Mais uma reunião Com Butantan Temos um compromisso Para comprar 3,3 milhões de doses Estamos trabalhando Para começar a vacinação No mesmo dia Que São Paulo Afirmou Do Rio Paz A doença 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 Plano de imunização No domingo O secretário Municipal de Saúde Do Rio Daniel Soran Divulgou Que o plano Prevê Cerca de 2,6 milhões De cariocas Vacinados Na primeira etapa Dividida em 4 subgrupos Confia cada etapa A primeira fase Idosos Acima de 75 anos De idade Trabalhadores Da saúde Indígenas Idosos Em instituições De longa permanência Como asilos Segunda fase Idosos Na faixa etária De 60 a 74 anos Terceira fase Pessoas com comorbidades Quarta fase Professores Profissionais As forças de segurança Funcionais Do sistema prisional E vasos De liberdade Os 2,6 milhões De cariocas Vacinados Nesta primeira etapa Representam Um pouco mais De 30% Do total De habitantes Da cidade 6,7 milhões Sejam necessários Ou melhor Sejam necessários 5,095,910 doses Nesta fase Já que A vacinância É administrada Em duas doses Para chegar Ao quantitativo A Secretaria de Saúde Fez uma planilha Com o total De idosos Que vivem no Rio São 811.235 idosos Acima de 75 anos 2,181.861 idosos Na faixa etária De 60 a 74 anos 10,892 idosos Em instituições De longa permanência Também É no município 545.197 Trabalhadores Da saúde 97.225 professores 92.205 profissionais As forças de segurança E salvamento 991 funcionais Do sistema prisional 48.708 presos E 339 indígenas 339 indígenas Capital Terá 450 pontos De vacinação Sobre a vacinação No Rio O Soranjo Afirmou Que serão 450 pontos De aplicação Das doses Espalhadas pela cidade A maioria deles Em clínicas da família Se não fosse a clínica Se não fosse a clínica Da família Seria muito difícil São 10.500 profissionais De saúde envolvidos Não é nada simples Declarou o Soranjo O calendário Vai ser divulgado Pelo Programa Nacional De Imunização A nossa expectativa É que se inicie No fim de janeiro Esse calendário Vai ser anunciado Pelo Ministério da Saúde Ao confesso Na corrupção Da saúde do Rio É intimado A depor No processo De impeachment De fixa O depoimento De Edson Lá Silva Torres Será na próxima Quarta-feira Dia 13 Às 11 horas da manhã No Tribunal de Justiça Do Estado do Rio Do Rio Do Rio Do Rio Foi intimado Nesta sexta-feira O empresário Edson Lá Silva Torres Que confessou Ter participado Dos esquemas de corrupção Na saúde do Rio Ele a depor No processo De impeachment Do governador Afastado Wilson Viz Do PSC Na próxima Quarta-feira Dia 13 Às 11 horas da manhã No Tribunal de Justiça Do Estado do Rio Do Rio Do Rio Do Rio Considero Uma peça importante Dessa tema Avalia o deputado Estadual Valdeque Carneiro PT Relator do processo E autor do pedido De depoimento Do empresário Todos os membros Do Tribunal Especial Ministro Têm jeito A perguntas Às testemunhas Ao final De todos os depoimentos Às testemunhas O relator Deputado Carneiro Faz o relatório Ao misto E dar seu voto Os demais membros Do tribunal Podem acompanhar Seu voto Ou não A localização De torres Aconteceu Graças a uma determinação Do presidente Do TJRJ O desembargador Claudio Melo Tavares De realizar buscas Em sistemas Como Light Naturg CDL Renajude Do trânsito Ciel Do cadastro eleitoral Infoseg Rede de informações De segurança pública E também No sistema Infojude Serviço Oferecido aos magistrados Visão atender Solicitações Do judiciário À receita federal Segundo o deputado Valdeque Carneiro A importância De torres Idérico Pelo fato De ele ter sido Um dos principais Assessores Assistentes Operadores Talvez O pastor Eferalto Mantinha relações Com o ex-secretário De Mar Santos Desde que Este é Diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto Da UERJ É o confesso Portanto Considero Muito importante Para que o tribunal Especial misto Forme o juízo Mais preciso Possível Sobre os fatos Que estão sendo Aplurados É importante Ouvir Muito bem Muito bem Muito bem Lembrando que Este é o seu jornal André Maninho Um jornal Cheio de notícias Até o fim É É Nossa senhora da Pfizer Órgão Órgão dos Estados Unidos Confirma Seis casos De reação Alérgica grave Seis pessoas Desenvolveram Uma reação Alérgica grave Chamada de Anafilaxia Após receberem A vacina Contra a Covid-19 Feita pela Pfizer E BioNTech De Ciscento Para controle E prevenção De doenças CDC Ou CDC Na sigla Inglês É Um sábado Daí de Direção Não me lembro agora Qual foi o sábado Hoje é dia 9 de aneio Vamos lá 9 2 16 No caso Não sei Dia 19 Sábado Dia 19 De dezembro A agência Diz Que está Investigando A causa Das reações Alérgicas E quais Ligações Os seis Casos Podem ter Algumas As pessoas São do Alasca Mas Outras São de Outros lugares Disse Tom Clark Uma autoridade Do CDC Que apresentou Dados Ao comitê Consultivo Em práticas De imunização Ou A CIC Cujos membros Se reuniram Sábado Dia 20 Para Votar Sobre outra Vacina Fabricada Pela Moderna As pessoas Afetadas São todas Adultas Com menos De 65 anos E a maioria Foi hospitalizada Prontamente tratada Submetida A observação Disse Clark As doses Que elas receberam É mais de uma linha De produção Apresentou ele Sugerindo que as reações Não resultaram De um problema De vacinação De fabricação Localizada O CDC Sobre de todos Os casos Rapidamente Por meio De sistemas Federais De monitoramento De segurança De vacinas Das 112.807 Pessoas vacinadas Registradas No sistema De segurança Da vigilança Antária Até sexta-feira Dia 19 de dezembro 3.150 3.150 Relataram Sintomas Após A vacinação Que os impossibilitaram De realizar Atividades diárias Ou De trabalho A maioria Não requer Cuidar As médicas Disse Clark Acrescentando que O CDC Está estudando Relastro Para obter Outros detalhes O ACIP A recomendação Deve durar Enquanto autoridades locais Investigam dois casos De reação alérgica Ocorrido no primeiro dia De reação Em massa No país O alerta Pode levar Autoridades Americanas E europeias A restringir A imunização Para pessoas Com um tipo Grave De reação Alérgica Twitter Suspende Permanentemente Contas De Donald Trump Rede social Citou o risco De mais violência Após ataque Ao Capitólio Dos Estados Unidos O Twitter Anunciou Nesta sexta-feira Dia 8 Que suspendeu Permanentemente A conta Do Presidente Donald Trump Citando risco De mais violência Após o ataque Ao Capitólio Dos Estados Unidos Por seus partidários Após uma análise Detalhada Dos tweets Recentes Da conta Arroba Real Donald Trump PRUMP Suspendemos Permanentemente A conta Devido ao risco De mais incitamento A violência Declarou o Twitter Explicando a decisão Prefeitura E BRT Rio Reabrem a estação Na Zona Oeste Na próxima segunda O local foi fechado Para passar por repados SMTR Pretende Abrir outros pontos Até o dia 1º de fevereiro A partir de segunda Feira dia 11 A estação BRT André Rocha Na Taquara Na Zona Oeste do Rio Será reaberta Aos passageiros Esta é a quarta Estação Que está sendo reativada Desde o início do ano Após passar por Pequenos reparos As outras três estações Que voltaram a receber Passageiros São Pinto Tédio No Campinho Bosque Marapendi Móvel Expresso Na Barra da Tijuca E Tanque Em Jacaiapaguá Provavelmente Móvel Expresso Também A previsão A Secretaria Municipal De Transportes SMTR É Que mais quatro estações BRT Voltem a funcionar Até o dia 1º de fevereiro Praça do Dandolim E a Cicabral Ambas na Taquara Nova Barra No Recruz Bandeirantes E General Olímpio Santa Cruz Todas estão sendo Revitalizadas Atualmente Há 53 estações BRT fechadas A maioria Por problemas De vandalismo E de segurança Ainda neste mês A Secretaria Divulgará um cronograma De reabertura De outras estações Vamos torcer Para que as estações De BRT As estações BRT Pedro Taques Por exemplo Na minha área Pedro Taques Praça do Carmo E Guapoé Por exemplo Reabram O quanto O quanto Antes Certo Que a gente Que é passageiro De BRT Por exemplo Fica nessa agonia De quando É que vai Fica ansioso Pra saber Quando é que vai Quando é que Essas estações Vão ser reabertas Vão ser reabertas Captar senhas E clonavam cartões Policiais Após a cabra Após a quadrilha Conseguiu os dados Dos cartões E das senhas Os criminosos Efetuavam Insáculos benefícios Que não contavam Com cartões Com chip Ou controle de biometria De acordo Com as investigações A quadrilha Atuava há meses Em diversos municípios Do Rio de Janeiro Com a realização De furtos De forma Estável E planejada Com divisão De funções E tarefas De acordo Com o delegado Gustavo Rodrigues Da DRF Os policiais Prenderam Francisco José de Oliveira Ou Francisco José Oliveira Na verdade E Alexandre Rodrigues Em um carro E Cláudio Lima De Oliveira Foragido da Justiça Foi encontrado em casa Já cai para Guarra Zona Oeste do Rio Cláudio possui Um mandado de prisão Por condenação Inventiva E expedido Pela segunda Vara Federal De Interói Pelas mesmas práticas Contra a Caixa Cônica Federal Na operação Foi aprendido Grande quantidade De material Utilizado Para a prática De furtos Como Desenhas de cartões Clonados Com senhas anotadas Chupacabras Trentes de caixas Eletrônicas Com microcâmeras Usado para roubar As senhas Às vítimas A polícia Também apreendeu Uma contabilidade Paralelo Da quadrilha Indicando a participação De outros integrantes A DRF Continuará Investigando o caso A seguir As notícias Das colunas Futebol Esporte Companhia E Gazer E ainda As notícias Das colunas Notizap Destaque Guizarro E a última Do J.A. E o André Volta Já Não sai Daí Eu volto Com muito Mais informações Para você Tá bom É isso aí Tchau 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 Lucas Luco Lucas Luco e Pernambucanos Eu tô num momento Muito complicado No amor não ando bem Pior que ele Só meu saldo Depois que ela se foi Fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa Ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada Não é só fase ruim Comprei umas camisas Até umas calças jeans Finalizei a compra E me surpreendi Nem se ela voltasse Eu tava tão feliz Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa Nova e grana Pra gastar Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa Nova e grana Pra gastar Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero Cashback Essa foto aqui que você quer? É João Pedro, quem é esse aí? Esse é meu amigo da internet Ele combinou de me encontrar Pra me mostrar umas coisas Não tem problema nenhum Pai Quer? Vou mostrar um monte de coisa legal Filho, a gente precisa conversar Uma conversa pode proteger o seu filho E ensiná-lo a se defender de vários perigos na internet Acesse gov.br Barra Reconect E saiba como orientar o seu filho a se conectar com segurança Governo Federal Para se proteger do coronavírus O governo do estado adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro Muito bem, voltei E para dar uma informação Eu falei Montpellier A pronúncia é Montpellier mesmo, tá gente? A pronúncia é francesa Montpellier Vamos lá Exclusivo de um dia Montpellier da França Montpellier do Flamengo Pode abrir negociação Representantes do clube francês estão no Brasil Estão de olho no defensor rubro-neiro 21 anos Atualmente sem espaço com Rogério Senna Com a janela de transferência aberta na França Os clubes do país começam a se movimentar no mercado para futuras negociações É o caso Montpellier da primeira divisão O time enviou representantes ao Brasil para monitorar jovens zagueiros que atuam no futebol brasileiro Inclusive eles foram à Gávea na última quinta-feira para assistir ao jogo do Flamengo Contra o Atlético Paranaense pela semifinal do Brasileirão Subfinte A ideia é observar várias partidas no país E fazer levantamentos de atletas que possam futuramente entrar no radar Por outro lado Já tem um jogador que já foi aprovado pelos observadores do Montpellier Trata-se do zagueiro Matheus Fuller do Flamengo Os representantes do clube francês gostam do defensor rubro-neiro Mas já sabem que não seria fácil tirá-lo do clube carioca Pelo momento financeiro que a equipe francesa vive A ideia é inicialmente tentar um empréstimo E usar na estratégia que o jovem está ficando desvalorizado Pois não está sendo utilizado por GSM Nenhuma conversa com a diretoria do Flamengo foi iniciada Pois os representantes do Montpellier Querem aguardar o melhor momento para dar o start Caso o Tuller seja o alvo definido do futebol brasileiro Os empresários do jogador foram procurados pela reportagem Para saber se algum contato já teria sido feito Os agentes defensor confirmaram que observadores do clube francês estão no Brasil Mas não quiseram dar mais detalhes Quem está acompanhando os representantes do Montpellier no Brasil É o ex-jogador Tullo de Mello Teve boas passagens pelo futebol francês De 2005 a 2008 Defendeu o Le Mans de 2008 a 2013 Este é o camisa do Lille E na temporada 2013-2014 passou pelo Evian 13PG Na Gávea Tullo teve a companhia de Rafael Angione Que trabalha no escritório que agencia a carreira de Matheus Tullo Do empresário Giuliano Bertolucci Matheus Tullo tem 21 anos Está desde os tempos de futsal no Flamengo Destaque nas categorias de base O zagueiro colecionou com vocações para a seleção brasileira Já tentou faixas de capitão a sub-20 Pelo time próximo a do rubro-negro O defensor já disputou 42 jogos E marcou dois gols desde 2017 Quando fez a sua estreia no elenco principal A sua melhor temporada foi em 2019 Quando entrou em campo 17 vezes Atualmente Tullo está sem espaço com a GSM E não vem sendo mais relacionado pelo treinador A sua última partida foi no dia 24 de novembro Contra o Racing pela Libertadores De lá para cá e foi convocada apenas para mais um jogo Que foi diante do Sancho Mas não foi a cansa Vamos a partida de quinta-feira passada Quinta-feira dia 7 Vasco da Gama empata com o Atlético Goianiense na Esquerda de Luxa E deixa a zona de descenso Atlético Goianiense e Vasco não saíram do 0x0 Na noite de quinta-feira em Goiânia Pela 28ª rodada do Campeonato Transver O resultado porém foi suficiente Para o Cruz Maltino deixar a zona de rebaixamento E colocar o Bahia aqui Na quarta-feira dia 6 Perdeu para o Grêmio por 2 a 1 Um empate no estádio Antônio Ascioli Deixou os Goianos na zona de classificação da Copa Sul-Americana Eles agora ocupam a 12ª colocação Neste domingo dia 10 O Vasco tem pela frente O clássico com o Botafogo em São Januário No Rio de Janeiro Já o Atlético Goianiense recebe no mesmo dia O Bahia Após uma passagem considerada positiva em 2019 Wanderlei Luxemburgo reescriou na quinta-feira no Vasco E causou uma boa impressão Principalmente no primeiro tempo A equipe apresentou um futebol que praticamente não foi visto Durante toda a passagem de seu antecessor O português Ricardo Sapinto Posse de bola, criação de jogadas e domínio na chamada segunda bola Foram algumas das características apresentadas E que não seguia na etapa final Porém o time cansou Ponto este que sua comissão técnica precisará melhorar Já que é um problema crônico na temporada Pikachu renasceu? Jorador de confiança de Wanderlei Luxemburgo em 2019 E a Pikachu foi aposta do treinador Mesmo tendo um desempenho muito ruim em 2020 Na quinta-feira, dia 7 Porém, atuando mais avançado como ponta-direita Relembrou o Pikachu nos vários tempos Se infiltrando e levando perigo ao gol adversário O politalente jogador pode renascer nas mãos do técnico Leo Matos em noite ruim Experiente, o até o direito Leo Matos não esteve em uma boa noite E errou a maioria das suas decisões De quebra, novamente marcou de forma imprudente Como já havia feito em outras oportunidades no campeonato E recebeu o terceiro cartão amarelo Ficando suspenso para o clássico contra o Botafogo neste domingo dia 10 em São João Final alucinante Os minutos finais da partida reservaram muita emoção Já nos acréscimos, Gabriel Peck recebeu uma bola pela direita Cortou para dentro e chutou no cantinho de Jean Passando o rente-ataque No contra-ataque, o Atlético do Aniense foi para cima Robertson recebeu na esquerda Fez boa jogada individual Tirou o goleiro Fernando e Miguel Mas ficou sem âmbito Em seguida, ele tocou para o meio Encontrou o Janderson E chutou embaixo do gol Mas Henrique salvou em cima da linha Ricardo Graça passa mal e volta para o Rio O zagueiro Ricardo Graça sentiu fortes dois abdominais Passou mal e precisou retornar ao Rio de Janeiro Acompanhado do médico do Vasco, Carlos Fonse Ele se encontra numa clínica na zona oeste do Rio E passa por uma bateria de exames Sistema de som eclético O sistema de som do estádio Antônio Ancioli Agrada a todos os gostos Antes do jogo, durante a premissão da Vasco TV O assessor do clube, Carlos Gregório Júnior E informou que tocaram músicas Tanto da banda de rock britânica Iron Maiden Quanto do grupo de pagode Raça Negra A chegada do Atlético Goianiense Ficha técnica Atlético Goianiense Vasco 0x0 Data 7 de janeiro de 2020 Tinta-feira 9 horas da noite No horário de Brasil Competição Campeonato Brasileiro 28ª rodada Local Estadio Antônio Ancioli Goiânia e Goiás Árbitro Sábio Pereira Sampaio Distrito Federal Auxiliares Daniel Henrique da Silva E José Reinaldo Nascimento Júnior Também do Distrito Federal O VAR Daniel Nobre Bins Do Rio Grande do Sul Cartões Amarelos Zé Roberto Ferrareis E Marlon Freitas Do Atlético Goianiense E Léo Matos E Juninho Do Vasco da Gama As instalações Atlético Goianiense Gian Arnaldo Substituído por João Vitor Oliveira Eder E Nathanael Pereira Marlon Freitas E Chico Substituído por Matheus Vargas Ferrareis Substituído por Janderson Zé Roberto Substituído por Roberson E Wellington Rato O técnico é Marcelo Cabo Paulo Vasco da Gama Fernando Miguel Léo Matos Uerle Ricardo Graça Henrique Bruno Gomes Substituído por Marco Júnior Léo Gil Leonardo Hill Substituído por Carlinhos E Juninho Substituído por Andrei Iago Pikachu Substituído por Gabriel Peck Herman Cano E Thales Magra Substituído por Neto Borges E o técnico É o Pofecho Vanderlei Luxemburgo Botafogo Defina o Clássico com Vasco Como o jogo da vida E se concentrará por dois dias O duelo será fundamental Para a permanência do Alvinegro Na Serie A O Clássico contra o Vasco No próximo domingo em São Januário Tem sido tratado pela diretoria do Botafogo Como o jogo da vida do clube De acordo com o site GE.globo Os dirigentes Se reuniram com os atletas Para ressaltar a importância da partida E anunciaram algumas medidas Como antecipar a concentração Os jogadores já irão para o hotel Nesta sexta-feira Ainda segundo o portal O presidente do César de Mello E o vice-ministro Assunção Tem se aproximado ainda mais Do elenco Nas últimas semanas Aliás Tem se aproximado mais Do elenco Nas últimas semanas A ideia dos dois É estar cada vez mais próximos Para buscar alternativas Que possam ajudar a equipe Na luta contra o abaixamento Atualmente O Botafogo e Vasco Estão afastados Por 6 pontos na tabela O Goioso Está na penúltima colocação Com 23 pontos Enquanto o Cusmotino Aparece em décimo sexto Com 29 Uma posição Na frente do Bahia Que está na zona de abaixamento E com um ponto a mais Globo, Disney, Turner e SVT Entram na briga por direitos De transmissão Da Liga dos Campeões O EFA convidou emissoras Para participar de licitação Da competição no Brasil O pacote em disputa É por 3 temporadas De 2021 2022 A 2023 2024 A agência de marketing Tim Liderada pelo EFA Para a venda de seus eventos Convidou o grupo Os grupos Globo USBT A Turner E Disney Para a licitação Da Champions League O novo contrato O novo contrato Que está em disputa Baleia por 3 temporadas De 2001 A 2022 Até 2023 A 2024 A informação É o site UOL Os pacotes Vendidos pela UEFA São de TV aberta TV fechada E streaming A resposta Dos grupos De transmissão É esperada Para a meada de fevereiro Como um acordo Entre a UEFA E os grupos Que atuam no Brasil Os vencedores Das licitações Serão anunciados Os diferentes grupos Convidados Podem se relacionar Para fazer uma proposta Mais interessante Para a UEFA Até mesmo O novato SBT Que ainda não Transmitiu A Liga dos Campeões A Federação Europeia Já destacou Que gostaria De uma transmissão Da competição A TV aberta Diferentemente Do que vem acontecendo No Brasil A Champions League Volta no dia 16 de fevereiro Com as primeiras partidas Das oitavas de final Crise financeira Faz condutores Colocarem Tocha Olímpica Dos Jogos Do Rio 2016 A venda Os motivos Que os levaram A esta decisão Estão relacionados A problemas financeiros Agravados Pela pandemia Do Melchor Navarres Pouco mais de 4 anos Depois dos Jogos Olímpicos Do Rio 2016 Condutores da tocha Estão vendendo Seus objetos Nas redes sociais E em plataformas De comércio online Os motivos Que os levaram A esta decisão Estão relacionados A problemas De ordem financeira Ou a parte Ou agravados Por decorrências econômicas Da pandemia Do nosso jornal É o caso Por exemplo De Bianca Lins Formada em letras Considerada A primeira transgênera A parte Para o pesamento Da tocha No Brasil Ela vivia Os rendimentos De aulas particulares E do salário Que recebe Como servidor Municipal Na área De serviços gerais De curvelo Em Minas Gerais Impossibilidade De direcionar E o seu orçamento Empolher sensivelmente As contas Começaram a acumular Como preciso fazer Umas reformas Urgências Na minha casa Decidi colocar A tocha A venda Disse Bianca A professora Conta que a decisão Pela venda Foi difícil O jornal O jornal Para o jornal O dia O revezamento Não O revezamento Da tocha Aliás Foi um dos momentos Mais importantes A minha vida Como fui a primeira trans A carregar Esse silício No Brasil Eu me vi representando Milhares de pessoas Da comunidade LGBTQIA+, Não é fácil Para mim A vir mão da tocha Concluir Perto do adeus Ao City Fernandinho Não descarta A volta ao Flacão Com duas copas Do mundo No currículo Volante De 35 anos Está em alta No mercado Em fim de contrato Com o Manchester City Da Inglaterra Fernandinho Aquele Fez o gol Contra Contra a Bélgica Aliás Fez o gol Contra É Vestindo a camisa Seleção Brasileira Contra a Bélgica Que abriu o placar Da Bélgica Né Numa cobrança De canteio Né Ele tentou Desviar a bola Mas acabou Fazendo o gol Contra Né No Mundial De 2018 Na Rússia Copa do Mundo Masculina Em fim de contrato Com o Manchester City Da Inglaterra Fernandinho Avalia o próximo passo Na carreira E não descarta A volta Para o Atlético Paranaense Titular na campanha Do Brasil Na Copa do Mundo De 2018 Na Rússia O volante Que completará 36 anos Em maio Está em alta Não apenas No mercado europeu Mas também No árabe E asiático Pela proximidade Do término Do vínculo No final de janeiro Livre Para assinar Um pré-contrato O Paranaense Na Cilindro Londrina Já estuda As melhores propostas No Brasil O Flacão Tem a preferência Do camisa 25 Do City Revelado Nas categorias de base Do PSPC Fernandinho Chegou ao Atlético Em 2002 Com 17 anos Destaque No vice-campeonato Brasileiro Do clube Em 2004 Ele disputou Uma final de libertadores No ano seguinte Em 2005 Em 2005 Trocou Curitiba Por Donetsk Onde brilhou E empilhou títulos Pelo Shakta Da Ucrânia Por 8 temporadas Na Inglaterra A idolatria aumentou Com a camisa Manchester City O volante Fez história Como um dos homens De confiança Do técnico Pepe Guardiola E campeão Da Premier League Fernandinho Ainda conquistou 5 copas Da liga inglesa Uma copa da Inglaterra E uma super copa Da Inglaterra Na verdade A copa da liga inglesa É FA Cup Certo? Ah não Copa da Inglaterra É FA Cup Aliás Copa da Inglaterra FA Cup E uma super copa Da Inglaterra Será que a super copa Da Inglaterra É FA Super Cup? Não sei Mas enfim Na seleção Porém Nunca teve Entre os torcedores brasileiros O mesmo prestígio Recebido em disputas Ainda assim Disputou as copas De 2014 Aqui no Brasil E 2018 Na Rússia Atento ao movimento De Fernandinho A diretoria da Atlético Mantém a cautela Além da questão financeira O clube ainda cumpre A punição imposta Pela FIFA Com um veto de contratação Em duas janelas De transferências Nacionais e Internacionais Em função da irregularidade Na relação com Rony Hoje no Palmeiras Na época O atacante tentou Sem sucesso A refusão Com Albirix Migata Do Japão A punição Do furacão Termina Em junho Irmão de Stephen Curry Descobre Que testou positivo Para Covilde Sentado no banco Durante o jogo Situação inusitada Pegou o jogador Da NBA Surpresa O jogador da NBA Seth Curry Irmão de Stephen Curry Que atua pelo Philadelphia Seven Sixers Testou positivo Para a Covilde Dezenove No entanto O momento em que O jogador recebeu a notícia Chamou a atenção Ele estava no banco de reservas A partida da equipe Contra o Brooklyn Nets Na última quinta-feira A informação É da ESPN De acordo com o veículo Curry Desfalcou o Philadelphia Por uma lesão De tornozelo Mas Mesmo assim Ficou todo Com o meio-quarto Da partida Sentado no banco de reservas Até saber O resultado do teste Ele estava de máscara E próximo ao pivô Joe Andried E ao auxiliar técnico Sam Kassel Ou Sam Kassel Como queira Assim que recebeu o diagnóstico O armador Deixou imediatamente o ginásio Para iniciar seu isolamento Nesta sexta-feira A franquia A franquia fará uma nova bateria De exames Nos jogadores Vitória do Internacional Reduz ainda mais chances De título do Flamengo Situação do clube da Gávea Fica mais difícil A vitória do Internacional Por 2 a 0 Segundo o Ceará Na última quinta-feira Diminuiram ainda mais As chances do Flamengo De conquistar o título Do campeonato brasileiro De acordo com os números Do matemático Cristão Garcia Após a derrota Para o Fluminense Na quarta-feira O clube que estava Com 11% de chance Chegou a 8% Agora com a vitória do Colorado O rubro-negro Tem 7% de chance De levar a taça Agora A vigésima rodada Fecha Com as seguintes Possibilidades de título Segundo o site Infobola São Paulo 69% Internacional Porto Alegre 9% Atlético Mineiro 8% Flamengo 7% Grêmio 5% Palmeiras 2% Benfica Contrata atacante Ex-Mazoreira Ibangu Para reforçar O elenco de Jesus O jogador Brilhou com a camisa Do Marítimo Jorge Jesus Receberá mais um brasileiro Em seu elenco Nesta sexta-feira O Benfica Acertou a contratação Do atacante Rodrigo Pinho De 29 anos Reis Madureira Ibangu Que atua no Marítimo A informação foi divulgada Pelos jornais A Bola E o Record De acordo com os veículos O brasileiro Que só tem contrato Com o Marítimo Por mais 6 meses Já se acertou Para atuar Pelo clube de Lisboa Ao fim do contrato Nesta temporada Ele marcou 12 gols Em 14 jogos Pinho Chegou a ser eleito O melhor jogador Do campeonato português No mês de novembro No Marítimo Desde 2017 Ele soma 36 gols Em 111 partidas Explosivo do dia Após bronca Nem provar Nem provar o figurino Na data previamente Combinada Além disso Arthur Não tinha decorado Texto Do seu personagem No século do Egito Conforme o O que De gravações Dele Previa Para a última Segunda-feira Que também Era difícil Ele aceitar A ordem Da equipe Na novela O sermão Levado por Arthur Guiar Na sala De caracterização A chefia Ainda é assunto Nas rodinhas Dos corredores A recorde Ele teve de ouvir Em alto e bom som Que não é Insubstituível E outras palavras Bem pesadas O ator Expulmou de ódio Ficou tão vermelho Que poderia ter sido Escalado Para ser o próprio Lúcido Verda Trama Se continuasse No local Mas ele foi Embora Visando o filme Vale lembrar Que Arthur Começou a carreira Na Record Na local Rebelde Por dois anos Ele interpretou Diego Maldonado Essa humilde Colunista Também apurou Que o salário De Arthur Não era menor Do que R$25 A coluna Da Fábio Oliveira Procurou Arthur Guiar Mas não Teria a resposta Até o fechamento Da nota A inoculana Da Fábio Oliveira Porque eu não quero Pô Rebate Lana Piovani Por não revelar A identidade De seu namorado A atriz Discute com os seguidores Que questionam Se o boy existe Lana Piovani Resolveu discutir Com seus seguidores No Instagram Nos últimos dias Por conta De sua reserva Em revelar A identidade De seu novo namorado Ela posta Forças Tiradas Pelo amado Mas não diz o nome Eles não postam A atriz Até pegou pesado A rebateu Os comentários Que levantaram A hipótese do boy Como ela o chama Ser casado Ou até fake Para assumir Que está sozinho Ele não aparece Porque é casado Diz o novo internauta Não aparece Porque é seu pai Demônio Respondeu Outro seguidor Chamou o anjo infantil E ainda deu uma conta Infantilidade Quer a descrição E não tem vocação Para bife O vocalista da banda Carrapicho É internado Na UTI De hospital Por conta Da Covid-19 Família De Zezinho Correia Diz que ele está Se recuperando Da doença O vocalista da banda Carrapicho De Zezinho Correia É internado Na UTI Unidade de terapia intensiva Do hospital Samel Em Manaus Desde esta quinta-feira Dia 7 Após ser diagnosticado Com Covid-19 O músico sentiu febre E dores no corpo Nos últimos dias E acabou parando No hospital Zezinho está entubado Na madrugada Desta sexta-feira A família divulgou Uma nota Sobre o estado de saúde Do cantor E também aproveitou Para repudiar Os boatos Espalhaços Na internet De que o artista Teria morrido Nós da família Zezinho Correia Viemos informar Que ele está Na UTI Da Samuel Entubado Mas se recuperando Bem da Covid-19 Com 100% Saturação Agradecemos Os verdadeiros amigos Que são a torcida Por sua recuperação E pedimos desculpas Pelo surto Que alguns irresponsáveis Espalharam Que Zezinho Teria falecido Diz como um estado A banda Carrapisto É aquela Conhecida pela música Bate forte o tambor É tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nossa dança Que mogou e balança E o povão de fora Vem pra brincar É nossa dança Que mogou e balança E o povão de fora Vem pra brincar É nossa dança Que mogou e balança E o povão de fora Vem pra brincar É grande banda Carrapisto Pô, marcou muito Minha juventude A inácula da Fábio Oliveira Rodolfo Ex-dupla de EP Fecha com a Record Aliás Essa música A música É Bate forte o tambor Não, a música é Tiqui-tiqui-tac Foi regravada Pela banda Negretude Junior Na época em que o Netinho Era vocalista Agora sim Vamos lá Próxima notícia Na coluna da Fábio Oliveira Rodolfo Ex-dupla de ET Fecha com a Record Repórter Anuncia um novo acordo Pelas redes sociais Ex-reporter de Gugu Liberato E Ratinho Nos anos 90 Rodolfo assinou Contrato com a Record Nesta quinta-feira Dia 7 Voltará para a TV Conhecido Por fazer dupla Com o saudoso ET Personagem de Claudio Quiriano Ele vai trabalhar Novo programa Do Gelo Luiz A Noite é Nossa Que tem previsão de estreia Para o dia 20 de janeiro Às quartas-feiras Ele publicou uma foto Ao lado do diretor da produção João Escortete Na TV Record Agradeço a oportunidade Descreveu na legenda A Record TV Confirmou o acordo Aos 31 anos Repórter Anuncia seu desligamento Da Globo José Raimundo Oliveira Trabalhava na TV Bahia O jornalista José Raimundo Oliveira Conhecido como José Raimundo Contou sobre seu desligamento Da TV Bahia Afiliado à Rede Globo Após 31 anos A emissora Através do Instagram Nesta quinta-feira Se tem uma coisa Que me maltrata É a despedida Mas como é inevitável Comunico o meu desligamento Da TV Bahia E aquela velha e conhecida regra Relação de trabalho Só se mantém Quando as duas partes querem Foram 31 anos De dedicação exclusiva Intensa O horizonte É indefinido por enquanto E desafiador É a hora de pensar e avaliar E daqui a pouco Pegar a estrada novamente Aliás Novas estradas pela frente E ainda muita história Para contar Descreveu Patrícia Poeta Sensualiza E mostra as curvas De biquíni A apresentadora De casa Recebeu elogios Nas redes sociais Patrícia Poeta De 44 anos Está aproveitando Ao máximo o verão A apresentadora De casa Tem postado no Instagram Fotos de seus dias Curtindo a praia E a piscina Nas imagens Patrícia aparece de biquíni Exibindo um corpão Segundo turno do dia Aproveitando cada segundo Descreveu a apresentadora Na legenda das forças Os fãs ficaram enlouquecidos E fizeram vários elogios A Patrícia Maravilhosa Escreveu um seguidor Musa do verão Comentou outra pessoa Poeta é quem te fez Disse um fã mais ousado Vai e vai A apresentadora Também recebeu Algumas críticas Está muito magra Disse uma seguidora Não pode viajar Sem noção Reclamou outro seguidor Ainda na manhã Desta sexta A poeta contou Que a folga acabou Acabou a mamata O último mergulho Desta folga Vejo vocês amanhã Não é de casa Quer dizer amanhã No caso Ou sábado Este sábado agora Dia 9 Muito bem Lembrando que Este é o seu jornal André Mourinho O jornal cheio de notícias Até o fim André Mourinho na área Bate no peito e diz Estamos juntos Inesperados Então Ah você pode conferir Minhas redes sociais No canto esquerdo Da tela Viu Pode Pode sim Ó No No Instagram No Twitter No TikTok E No Facebook Tá bom Vamos continuar Vamos continuar Vários seguidores Exame imediatamente Pelas redes Da artista Para que ninguém Comprasse naquela loja A classe posicionou E denunciou a página Inúmeras vezes Em forma comunicada Enviada à coluna Uma página chamada Arroba Iphone Ponto RJ Underline Golpe Foi criada no Instagram Por alguns dos clientes Que estão se sentindo Lesados Na tentativa de expor E cobrar providência De todos os famosos Que fizeram propaganda Da empresa E acabaram induzindo Que mais pessoas Caíssem no golpe Entre os famosos Estão Atriz O Anjo Couto E a funkeira Mulher Melhor Ainda na coluna Da família Algasola Conta sobre Plano para matar Assassinos Daniela Pérez A ator relembra Também o drama Pela morte da mulher Em 1992 E diz que um amigo Contraventor Teve a ideia Em 1992 Algasola Era casado Com Daniela Pérez Filha da autora Glória Pérez Que foi assassinada Pelo Guilherme de Padra E sua companheira Paula Tomás O ator revelou Que um amigo Chegou a planejar A morte do ator Na prisão Eu tinha um amigo Que era contraventor Quando ele subiu o caso Não foi me visitar Não foi no enterro Passando o enterro Ele me mandou chamar Na casa dele E falou Estou mandando descer Todas as pessoas Que conheço E a gente vai explodir A 16ª E matar o cara Porque ninguém faz isso Com mulher de amigo nosso Começou o ator Contando que passou Cerca de duas horas Tentando convencer O amigo a desistir Da ideia Raul até Raul fez bem Sabe por quê? Porque senão Ele estaria Cometendo um crime De envolvimento No assassinato Um crime motivado Por vingança Vai Na coluna da Fábio Oliveira Carolina Dickman Cris tampa de maiô Para Juliana Paz A atriz Posta uma foto Da colega de profissões Banjando o charme Na praia Parece que além De atriz e cantora Carolina Dickman Veio estilista Ela publicou Uma foto de Juliana Paz Usando o maior Com uma estampa criada Por ela E claro Não escondeu o mergulho Ju Que orgulho de te ver Usando esse maior Com a menina Que eu desenhei Você me inspira muito E te ver Nas suas fotos E com esse sorriso Me emocionou Muito Te amo Deus amasco Beijo Postou Dickman Será que a mulher De Thiago Vorkman Vai me dar de profissão? Datena diz que Trump É presidente Insignificante E aconselha Bolsonaro A parar de apoiá-lo O aprisionador falou Sobre a invasão Ao Congresso Norte-Americano No Brasil Urgente José Luiz Atena Falou sobre a invasão Ao Congresso Norte-Americano Durante o Brasil Urgente Da Banjo Nesta quinta-feira O aprisionador Também deu Um conselho A Jair Bolsonaro E disse para o presidente Parar de apoiar Donald Trump A quem chamou De pequeno E insignificante Apesar de ter defeitos A democracia Ainda é o melhor regime Que existe Segundo Winston Churchill Esse presidente Pequeno Insignificante Se referindo a Trump Levou parte da nação A cometer Crimes terríveis Crimes terríveis Dentro da casa Sagrada do povo Que é o Congresso Norte-Americano Ele não tem Nem apoio do partido Da imprensa De mais ninguém A não ser Da sua beite Doitinha E merecia Ser punido Disse da guerra O aprisionador Também repercutiu A fala de Bolsonaro Que apoiou Trump E criticou novamente O sistema de voto eletrônico Brasileiro Não entendo Por que o presidente Jair Bolsonaro Disse isso Já praticamente Chamando um golpe Para 2022 Presidente Isso é um absurdo Uma comparação Esstruxa Que não existe Afirmou Primeiro O senhor deveria Parar de defender Cidadão Que tem Uma beite Doitinha Um lunático Esse dó Ao Trump Essa é a grande Realidade Em segundo lugar Presidente Se não fosse A democracia Que o senhor Contesta Se houvesse Fraude O senhor Deu ter esse Deleito Continuou O apresorador Condenou ainda Os ataques Do presidente A imprensa Não pode Ficar atacando A imprensa Do jeito Que o senhor Ataca O senhor Tem que respeitar A democracia Sim Se houvesse Fraude Das eleições O senhor Deu ter esse Deleito Presidente Da república Outra coisa O senhor Precisa pensar Bem daquilo Que fala Porque o que fala Hoje Tem que sustentar A banhão Não adianta O senhor Falar uma Popagem Hoje E no outro dia Colocar na boca Da imprensa Isso Não Cola mais Acho Melhor O senhor Trocar De ídolo Na coluna Fábio Oliveira Anitta Diz que topa Gerenciar carreira De Melody Quando tiver Dezessete anos Pai da Melody Sugeriu entregar A carreira Da filha Nas mãos De Anitta Após ela Criticá-lo Como empresário Padme Diz que Melody Anitta a entregar a carreira da Melody a ela. Anitta, já que você vê tanto potencial nela, te ofereço a carreira dela e fique somente como pai. Vamos ver, ok? Estou aguardando seu contato. Falar, apontar, qualquer um faz. Fazer é difícil, disse o empresário. Em sua fala, Anitta afirmou que Melody precisava de um empresário que não fosse o pai. Eu juro por Deus que ache que essa menina tem todo o elan para ser babadeira na música. Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empresário. Repórter recebe notícia da morte da esposa ao vivo. O jornalista colombiano se emocionou ao transmitir a informação. Um repórter de televisão colombiana passou por uma situação dolorosa. Anuncia a morte de uma enfermeira vítima do novo chorão avalado, Sars-CoV-2, no dia 30 de dezembro, em Cúcuta, na Colômbia. O jornalista Carlos Adolfo Mendes recebeu a informação de que Alba Victoria Bermudas, sua esposa e mãe de seu filho, havia falecido em decorrência da Covid-19. Acabou de falecer a enfermeira, Alba Victoria Leigh Saman Bermudas. Ela lutava contra a Covid-19. Ela era a mãe do meu filho, em vez de me já perder a vida, disse Mendes, em frente às câmeras, visivelmente emocionada. Segundo o jornal argentino Clarín, Alba trabalhava no mesmo hospital há 33 anos, e foi testada positiva para a Covid-19 e a polícia Mendes. Desde então, apresentou sintomas graves do vírus e acabou não resistindo. Temos que ser fortes quando se vai algum ente querido, como no meu caso, finalizou o repórter Carlos Adolfo. Na Colômbia, 1,7 milhão de pessoas já foram contaminadas pela doença e 45 mil vieram à óbito desde o ministro da Panda. Elevou a temperatura. Jojo Todinho, posa de biquíni, mostra corpão. Ela usou um modelo sem alças e recebeu elogios dos fãs. Jojo Todinho apareceu toda feliz no Instagram. Na manhã desta sexta-feira, ao compartilhar um clique de biquíni sem alças, a mais nova milionária de pedaços está hospedada em uma pousada de Paraty, destino turístico do estado do Rio de Janeiro. Aquele sonho de criança realizado, escreveu o Fanker que recebeu muitos elogios de alguns dos seus 15 milhões de seguidores. Mulherão, elogiou. Maravilhosa essa ganhadora, declarou. Aproveita, você merece, diz o outro. A seguir, as notícias das colunas no WhatsApp, Destaque Bizarro e a última do J.A. O Jornal André Maria em volta, já já. Não saia daí. Eu volto com muito mais informações para você. Aguarde. Você sabe o que a flusão tem? Tem piso pra sala? Tem. Tem móveis de madeira? Tem. Materiais de construção? Tem. Decorar sua sala? Também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser sim ou não. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... Amém! E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência para o funeral? O que eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só. O melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência Inventar e Auxílio Sexta Básica por seis meses. Clube de vantagens para consultas, exames, bem-estar e muito mais. Amém! Liga logo e faz o nosso plano. 3279-8800. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Muito bem, voltamos. Gerson Camarote pediu cassação de registros de médicos que receitam antivirais contra Covid-19. O jornalista Gerson Camarote da Globo News pediu para que os conselheiros da medicina calcem o registro de médicos que receitam antivirais contra Covid-19. O Brasil está cada vez mais próximo de uma vacina contra Covid-19. Mas ainda há pessoas que insistem que a cura está em medicações sem comprovação científica de eficácia contra a doença. Muitas dessas pessoas estão compartilhando uma acusação contra o jornalista Gerson Camarote da Globo News. Mensagens que começaram a circular no final do ano passado e ganharam força na primeira semana de 2021 apontam que o Camarote tem exigido, durante comentários em pauta do programa da Globo News, que os conselhos de medicina caçem o mandato de médicos que receitem antivirais para o combate da Covid-19. Mas as mensagens vão além. Ela aponta que a nitazoxanida é um antiviral eficaz, que os remédios em questão salvam vidas. Acusou a mídia, em especial a Globo, de mentir contra Bolsonaro e apontou que há excesso de críticas em relação à vacinação no Brasil. Conviem as mensagens que circulam online. São duas notícias. Agora prepare-se, André, porque a segunda versão, um texto, vai, vai, se liga. Primeira versão. Esse pesafado está pedindo para os conselhos tirarem os serenos dos médicos que estão salvando vidas. Esse filho da manhã da Globo é o Gerson Camarote, boca maldita. Segunda versão. Preciso deixar registrado aqui que no programa em pauta desta noite, o jornalista Gerson Camarote da Globo News exigiu que os conselhos de medicina caçem o registro dos médicos que estão tratando pacientes com Covid com drogas antivirais, porque elas não curam. Há mais de 20 anos, os pediatras usam nita-soxanida, vernífugo, para tratar as diarreias pelo rotavírus, porque ela tem o seu antiviral. E este ano, trabalhos provaram que inibem a entrar no vírus Covid-19 nas células humanas. Os antivirais também são usados no HIV, apesar de não curar a AIDS. Nós, médicos, não somos charlatãs e não serão os jornalistas da Globo News que darão ordens no Conselho Federal de Medicina. Nós, médicos, continuaremos a tratar sintomaticamente todas as viroses, reduzindo a carga viral no organismo com essas drogas. E isso não é um ato político bolsonarista, como disse Camarote, e sim um ato médico. Acredito que o charlatão, para ser caçado registro, se enquadra bem em jornalistas que são pagos para serem franco-atiradores de fake news, influenciarem politicamente as massas através da mídia, em relação às vacinas, veiculam as maiores barbaridades, sempre usando fakes contra o governo. Por que não se dirigem a Anvisa e os laboratórios? Por que a intenção da Globo é apenas de usar o governo como bode expiatório para tudo, inclusive colocando o México acima do Brasil, porque já está vacinado? Apesar de eles estarem na fase 1 com 1.300 voluntários, e o Brasil ter terminado a fase 3 esta semana com 13.000 voluntários. Gerson Camarote pediu caçazão, dois distros de médicos que receitam antivirais contra Covid-19. Como vocês viram, os textos em questão se espalharam com muita força na internet e suscitaram muitas críticas das jornalistas da Globo News. Só um detalhe, além de a mensagem ter diversos livros de informação, não é verdade que Gerson Camarote tenha pedido a caçação dos registros de médicos que receitam remédios contra Covid-19. As mensagens por si só já nos deixam muito desconfiados da veracidade. Além de terem características fake news como serem vagas, sequer dizem o dia da tal declaração, alarmistas com viés político para o Bolsonaro, incitação de ódio contra a imprensa. E terem erros portugueses, elas carecem de um elemento comporbatório muito importante, o vício da tal declaração. Ao buscar pelo vício da suposta declaração de Gerson Camarote nem pauta, nada encontramos. O único registro que temos sobre o episódio é o texto raivoso que viralizou por aí. Sem mais respostas, resolvemos consultar as redes sociais do Toque Jornalista via Twitter e escrever o seguinte. Boa noite. Recebi agora um post publicado nas redes sociais distorcendo completamente uma fala minha. Não é a primeira vez que isso acontece. Tudo que faço está gravado na Globo News. Tudo que escreve está na minha coluna no G1. Fora desses veículos, não me manifesto. Obrigado. Já deu para ver que Gerson Camarote não deu a declaração sobre cassação dos registros médicos. Mas há alguns erros. Há mais alguns erros nos textos que merecem ser pontuados antes de terminarmos. O primeiro e mais elementar erro está em cravar. Que médicos que receitam nitazoxamida, hidroxicloroquina, ivermectina ou outros remédios da moda contra a Covid-19 estão salvando vidas. Como já falamos algumas vezes, não há comprovação científica de que tais meditações sejam eficazes no combate a Covid-19. Como aponta a microbiologista Natália Pasternak nesta entrevista. Estas receitas são baseadas em medicina fantasiosa. Outro erro está em classificar os remédios em questão como antivirais. E chegar a compará-los com o coquetel de antivirais contra o HIV. A nitazoxamida e a ivermectina são medicações contra vermes e parasitas. Já a hidroxicloroquina é um antimalárico contra a malária. Doença causada por um protozal. As críticas contra a imprensa e a relativização do atraso na vacinação no Brasil também estão erradas. Qualquer perdiversação, inclusive com erros de informação, como o número de pessoas vacinadas no México, é tentar encobrir o fato de que o governo errou e a vacinação no Brasil está sim atrasada. Resumindo, a história que aponta que o jornalista Gerson Camarote afirmou que os conselhos de medicina teriam de caçar registros de médicos que receitam remédios sem comparação científica contra o Covid-19 é falsa. Além de as mensagens que têm diversos erros, o jornalista em questão nunca falou isso. Inclusive, quero prestar solidariedade aos familiares que perderam 200 e uma mil ou mais de 200 e uma mil pessoas aqui no Brasil para o jornalistas. É indignante. Isso é muito indignante. Boa da Pfizer, proíbe sexo após vacina por causa de alterações no DNA. Pfizer, recomenda que pessoas não façam sexo após tomarem vacina, após ela altera o DNA e causa más formações no feto? Cerca de 50 países já iniciaram seus programas de vacinação contra o Covid-19, visando controlar a doença em seus territórios. Felizes são aqueles que já foram vacinados. Ou, tenha certeza de que em breve serão. Enquanto isso, outros novos países anunciaram que pretendem começar a vacinar sua população nos primeiros meses de 2021. Infelizmente, nenhum deles é vacinado. Em meio a tantas boas notícias, os fake news sobre as vacinas seguem atormentando a população mundial. De acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, documentos relacionados aos testes da vacina da Pfizer mostrariam que a empresa recomenda que as pessoas não tenham relações sexuais por no mínimo 28 dias. O motivo? A vacina poderia causar problemas no feto, como má formação e alteração do DNA. Algumas publicações ainda apontam que o documento, na verdade, seria a bula da vacina da Pfizer. Confia! São três versões. A primeira, documento oficial de estudos químicos da Pfizer, mostra que a vacina contra a Covid-19 altera o DNA por causa do mRNA e é injetada nas pessoas. Quem fizer sexo e engravidar, a criança nasce com má formação e com o DNA corrompido. Isso está no documento da própria Pfizer. Versão 2 Assustador. A Pfizer informa, se tomar a vacina, fique 28 dias sem sexo, porque caso engravide, a criança terá problemas teratogênicos. Sabe o que é isso? Seu filho nascerá um monstro, deformado, com má formação. Versão 3 Não leia a bula da Pfizer se você faz sexo. Acabaram minhas férias depois dessa notícia. Pfizer proíbe sexo após vacina em bula por causa de alterações no DNA. A informação caiu como uma bomba nas redes sociais, em especial no Facebook e no YouTube, e causou bastante burburinho para os internautas. Apesar disso, a história não passa de balera. Nos últimos meses, o que mais temos visto e desmentido por aqui são histórias falsas sobre vacinas do tipo mRNA, como a que dizia, que esse tipo de vacina poderia causar um dano genético irreversível. Também a que indicava que a doutora Christiane Noffer teria afirmado que as vacinas do tipo mRNA transformariam as pessoas em antenas 5G. E por fim, a que apontava que a enfermeira Halila Mitchell teria tido paralisia facial após tomar a vacina da Pfizer. Pois bem, fomos investigar essa informação a fundo e descobrimos que a história não passa de boato. De fato, o documento divulgado nas publicações é real, mas, ao contrário do que diz a história, não é a bula da vacina. O documento, na verdade, trata-se de um manuel de protocolos clínicos para as fases 1, 2 e 3 de testes da vacina da Pfizer, direcionados com os pesquisadores e os voluntários que participaram dos testes. Como é possível observar, a bula da vacina não possui nenhuma recomendação do tipo. Se isso não bastasse, a recomendação da empresa no manual não tem absolutamente nada a ver com o risco de má formação dos fetos e, muito menos, alteração do DNA. O serviço de checagem Estadão Verifica já desmentiu a história há algum tempo. De acordo com o serviço de checagem, durante a fase 3 de testes, a farmacêutica pediu para que os voluntários não mantivessem relações sexuais sem proteção. Entretanto, segundo o Estadão Verifica, este é um procedimento padrão de polos clínicos que não prevêem a participação de justiça. Além disso, há mais exigências dos comitês de ética em pesquisa. Em nota, a Pfizer comunicou que não houve nenhum problema de infertilidade ou de reprodução nos participantes do estudo. Os protocolos de testes da vacina de Oxford, a AstraZeneca e da vacina da empresa Moderna, também possuem a mesma recomendação. Além delas, diversas outras companhias que trabalham com o desenvolvimento de vacinas e medicamentos, também prevêem o uso de contraceptivos ou a abstinência sexual. Por fim, mas não menos importante, não precisamos nem repetir o que já estamos cansados de explicar aqui, não é mesmo? As vacinas do tipo mRNA não alteram o DNA. A explicação é muito simples. Esse tipo de vacina não consegue acessar o código genético humano. Sua única função é estimular e ensinar o nosso sistema imune a se defender e combater o novo trauma virus. E só! Em zoom, a história que diz que a Pfizer proibiu os vacinados de manterem relações sexuais por 28 dias porque a vacina pode causar má formação e alterar o DNA de fetos é falsa. O documento usado para embasar a história, na verdade, é apenas um manual de protocolos clínicos para os testes involuntários. Além disso, a recomendação não foi para pessoas não terem relações sexuais, mas sim que adotassem métodos contraceptivos. A recomendação é algo normal e também foi feita nos testes das vacinas Oxford, AstraZeneca e Moderna e uma exigência dos comitês de ética em pesquisas. Por fim, a Pfizer informou que nenhum voluntário teve problemas de infertilidade ou de reprodução após os testes. Ou seja, a história não tem nada de real e não passa de boato. Enfermeira Halila Mitchell teve paresia facial após tomar vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Em Nashville, a enfermeira Halila Mitchell está há 13 dias com paresia de Bell após tomar vacina contra a Covid-19. E para avaliar um pouquinho, vamos de fake news sobre a Covid-19. Mais especificamente, fake news sobre as vacinas contra a doença. Nos últimos meses, o assunto tem sido uma constante nas agências de checagem. Assim como em 2020, as fake news sobre as vacinas de 2021 trazem muita desinformação, confundem as pessoas e trazem pânico desnecessário, prestando um verdadeiro desserviço à ciência e à sociedade. A história de hoje, infelizmente, não é diferente. De acordo com uma publicação que está circulando nas redes sociais, uma suposta enfermeira de Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos, estaria preso dias com paralisia facial, que é a paralisia de Bell, após tomar a vacina contra a Covid-19. No vídeo que acompanha a mensagem, e não será exibido no site, a mulher conhecida como Halila Mitchell, ou Kalila Mitchell, como eu quero, diz para as pessoas não se vacinarem, e que a reação está sendo bastante comum entre os vacinados. Confia? São três versões. A primeira é um pouquinho mais longa do que as duas outras versões. Esta enfermeira registrada de Nashville está com paralisia facial há 13 dias, após ter tomado a vacina. Ela diz, eu acho que essa é a pior coisa de sempre. Eu não daria para o meu pior inimigo. Eles não se importam conosco. Por favor, América, não tome essa vacina. Versão 2 A enfermeira do TNC, Estados Unidos, tomou a vacina, e está com paralisia facial há 3 dias, e diz, essa é a pior vacina do mundo. Versão 3 A enfermeira americana tomou a vacina, e está implorando para não tomarmos. Ela teve paralisia facial, e parece que esse efeito colateral está sendo bem comum. Enfermeira Ravila Mitchell teve paralisia facial após tomar vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. As imagens repercutiram na internet e as redes sociais já acumulam diversas publicações sobre o assunto, em especial no Facebook e no WhatsApp. Apesar disso, a história não tem nada de real. Como já dissemos, histórias falsas sobre as vacinas contra a Covid-19 se tornaram um assunto recolhente até aqui. A equipe do Boas.org já desmentiu diversas delas, como a que dizia que o CEO da Pfizer teria afirmado que não iria tomar vacina contra a Covid-19. Também a que indicava que a ex-vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, teria usado uma seringa falsa para se vacinar. E por fim, a que apontava que um homem teria morrido de ataque cardíaco em Israel por causa da vacina contra a Covid-19. Resolvemos então investigar mais sobre o assunto, descobrimos que antes da história circular no Brasil, ela já havia causado desinformação nos Estados Unidos. E não foi só isso. Toda a história acabou sendo desmentida por agências fact-checking da Terra do Tio Santo. Você pode conferir alguns desmentidos no site boas.org, dentro da antiga-se-infermeira, ali-lamite, ovários e-facial, para a terra.com. De acordo com o serviço de checagem, os novos, não existe nenhuma enfermeira chamada Halila Mitchell em Nashville, nos Estados Unidos. Ou Kalila Mitchell. Segundo o site Politifact, nas redes sociais, a única mulher com este nome é residente da cidade, ou irresidente da cidade, quer dizer, trabalha em uma padaria e em uma loja da marca Rufflor. Ainda de acordo com o site, até o dia 29 de dezembro de 2020, nenhuma mulher chamada Kalila Mitchell, ou Halila Mitchell, foi vacinada na cidade. Em resumo, a história que diz que a enfermeira Halila Mitchell está há 13 dias com paralisia facial após tomar a vacina contra o vírus de 19 é falsa. O vírus circulou bastante nos Estados Unidos antes de chegar ao Brasil. Na terra do Tio Sam, a informação foi desmentida. De acordo com o serviço de checagem da gringa, a cidade de Nashville, nos Estados Unidos, não possui nenhuma enfermeira chamada Halila Mitchell, e nenhuma mulher com este nome foi vacinada na cidade. Ou seja, a história não passa de balé. Não haverá mais regresso à normalidade que vivíamos? Por causa da pandaemia da Covid-19, não haverá mais regresso à normalidade que vivíamos? Nem com a vacina, o fim da pandaemia, viveremos como antes? É estranho como o compartilhamento de algumas pessoas em relação à pandaemia pode variar tanto. As mesmas pessoas que diziam que eram uma gripezinha, agora estão compartilhando um link que dá a entender que nunca mais haverá regresso à normalidade que vivíamos. Um link de um site português com o seguinte título, Covid-19, não haverá regresso à normalidade tal e qual a vivíamos? E a foto da ministra da Saúde de Portugal, Maria Temido, dão a entender que mesmo com a vacina e o fim da pandaemia, teremos que continuar usando máscaras e mantendo distanciamento social. Não haverá mais regresso à normalidade que vivíamos? O link circulou muito em redes sociais. E apesar de medidas de isolamento, uso de máscaras, medidas como a testagem, a utilização de mãos, e medição de temperatura, ainda se fazem necessárias. Falar que nunca mais a real regressão à normalidade não é só um exagero, como é a distorção da fala de Marta Temido. Antes de começar a análise, é importante citar que o link em questão, como já apontamos em desmentido, do Boaz.org, é acompanhado de um texto que atribui falsamente o crédito de chefa da clínica médica da Universidade de Maryland a Marta Temido, ou seja, já foi utilizado em outro feito. Ao analisar o link, vimos alguns detalhes. O primeiro deles é que a matéria em questão é antiga. Ela é de abril de 2020. Na ocasião, Marta Temido falou sobre o nível de isolamento necessário para a competência de disseminação no Chornavares e em Portugal. No comunicado, ela disse a seguinte frase, Não haverá regresso à normalidade tal como conhecíamos. Temos que nos habituar a conviver com a doença até que uma medicina ou um tratamento eficaz sejam deficiados. Em nenhum momento ela disse que as coisas nunca voltaram ao normal. E nem uma terra aponta para isso. Ela falou o óbvio, que nem todos os líderes mundiais falam, né? Até que temos uma vacinação em massa e controle da pandaemia, teremos ou deveríamos que continuar vivendo com os cuidados para evitar a contaminação. É provável que mesmo com a imunização em massa, tenhamos de utilizar máscaras e mantemos o isolamento social por algum período até que a taxa de infecção caia drasticamente. Depois disso, voltaremos ao normal. Espero ser muitas esperanças melhores do que antes. Resumindo, o link que está sendo compartilhado na internet, inclusive com outra fake news, engana ou dá a ideia de nunca voltaremos ao normal por causa da pandaemia ou o que uma ministra de Portugal dizia. Enfermeira curada do câncer retoma posto por seis dias, mas morre de Covid-19. Uma enfermeira de 62 anos morreu em decorrência da Covid-19 após receber alta de um câncer em que foi classificada como recuperada totalmente. Valerie Carress voltou a trabalhar em março no Good Hope Hospital, no Reino Unido da Grã-Britanha, onde teria contraído a doença provocada pelo Sean Navarres. Agora, na hora dela, John Carress, de 64 anos, espero que sua história sirva de alerta para a população seguir as medidas restritivas contra o contágio. E espero sinceramente que isso choque as pessoas. Se mudar a opinião de uma pessoa, a vida dela terá significado algo. As pessoas estão fazendo o que querem, e há natureza humana, mas não há pessoas suficientes para perder. É que perderam alguém. As pessoas pensam que coisas malas não vão acontecer comigo, mas elas só acontecem. Mas elas acontecem. Afirmou John Albirman Live. Covid é real e afeta a sua vida para sempre. Por favor, não deixe isso acontecer com você ou com as pessoas que você ama. Valerie, diagnosticada com linfoma em 2019, ou Pallery, como que é, né? fez tratamento contra o câncer e recebeu a notícia de que estava curado no início de 2020, quando voltou para o hospital para continuar trabalhando com uma enfermeira auxiliar no departamento de radiologia e raio-x. Ela permaneceu em atividade na unidade por apenas seis dias. Foi o tempo suficiente para ser inviata para a casa e virou o avanço da pandaemia no Reino Unido da Rio de Janeiro. Em seguida, porém, ela começou a apresentar sintomas da Covid-19. Em 29 de abril, fui diagnosticada com uma infecção torácica desagradável. passou por um teste para verificar se estava com Covid-19. Em 11 de maio, Valerie foi levada para a UTI. No dia 19 do mesmo mês, seu estado de saúde piorou. Um dia depois, foi entubada com a ventilação mecânica. Em 31 de maio, fomos aconselhados a nos preparar para o pior, contou John. O filho do Zin de Valerie estava falhando e ela precisava de diálogo. Eles me disseram que se ela sobrevivesse, ela precisaria disso para o resto de sua vida. eles também ensinaram que ela pode pertence ao rebrás. Valerie morreu no dia 6 de junho, cercada por ser marido e duas filhas de 28 e 30 anos. No mesmo dia, Hank John foi desligado de seu emprego com silêncio. Vai, vai, é de azar. Ninguém merece isso, né gente? E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. O papagaio. Tinha um papagaio que morava no fundo da casa de Anitta. Toda hora que Anitta ia tomar banho, o papagaio via o bumbum de Anitta e falava, Eu vi o fio 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 fio, Anitta. Anitta falou, Se eu te pegar, vou raspar essa cabeça. No dia seguinte, Anitta foi tomar banho em quintal, e o papagaio repetia a mesma frase, Eu vi o fio 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 fio, Anitta. Anitta pegou o papagaio, tirou da gaiola e lhe rapou a cabeça, quer dizer, rapou a cabeça do papagaio. Nessa mesma hora, ele foi se confessar. Chegando lá, viu a cabeça do padre, e perguntou, Padre, você também viu o fio 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 de Anitta? E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, e seu jornal André Mourinho, edição de... Sexta-feira, dia 8, sábado, dia 9, e domingo, dia 10 de janeiro de 2021, 21, aliás, 2021, fica por aqui, um super beijo bem gostoso para vocês, um forte abraço, e até edição de segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, se Deus quiser, se o senhor permitir. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui, melhor dia da previsão. Seis abençoados e abençoadas, a cobertura angelical com vocês, assim é Abafai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.